Olá, boa tarde, bem-vindos, que honra ter você aqui no nosso Tarde VIP, minha Baixada Santista, minha região metropolitana de Campinas. É um prazer falar com vocês diariamente pra gente se divertir a besta. Vocês curtiram aí a voz da população, agora tá chegando o nosso Tarde VIP, que essa semana tá muito especial. Ontem a gente exibiu a entrevista com a Renata Patroni e hoje, gente, ela sim, tem um toque todo diferencial. Você conversa com ela, você percebe um olhar diferente, sobretudo a atriz e roteirista Camila Rafanti. Então segura, que o programa só tá começando. Feliz demais, porque Camila Rafanti aceitou o nosso convite, tá aqui com a gente, tô muito feliz em ter ela. Gratidão mesmo, que astral total, Camila. Nossa, eu que agradeço, o maior astral aqui, essa tarde gostosa em São Paulo, falando de coisas profundas, dando risada. É verdade. Obrigada pela oportunidade. Imagina, Camila, você é profunda, né? Seus textos mostram esse lado seu. A gente até comentou num programa especial que a gente fez, que o texto mostra muito de quem é, um pouco da personalidade do roteirista. Eu, pelo pouco que já li da sua obra, mostro que você realmente é profunda. Isso se iniciou já desde sempre, a adolescência, a profissão te fez isso, ou a vida mesmo, né? O que foi acontecendo ao longo da tua vida fez a Camila ser assim? Sabe o que eu não sei? Eu tenho uma relação muito forte com a comédia, mas eu tenho uma relação muito forte com o drama também, né? Então, eu acho que, inclusive pra mim, as coisas não andam separadas. Eu acho que o drama e a comédia conversam o tempo inteiro, mas eu tenho uma veia muito dramática. Eu acho que, eu não sei o que começa primeiro, eu acho que talvez seja uma sensibilidade que te leva a permanecer nessas profissões, e meio que a gente não tem saída. É como se fosse a única forma que eu tenho de me expressar e de me sentir minimamente confortável na existência, é fazendo essas coisas, é dialogando com os meus parceiros, a Juliana Araripe, por exemplo. Pô, minha parceira artística e outros parceiros também que eu acabo encontrando ao longo do caminho. É meio que uma necessidade, né? É mais do que uma escolha, é uma escolha que você quase que nem faz, assim. Quem que nasceu primeiro, atriz ou roteirista? Atriz. Foi atriz, foram anos de carreira como atriz, e em 2006 eu fiz um seriado do GNT, que chamava Modern, junto com a Juliana, que foi inclusive ela que me indicou, ela que me trouxe para o projeto, e aí a gente começou a se envolver com os roteiros, e aí foi aí que começou um grande estudo. Eu tive a oportunidade na vida de cruzar com grandes mestres, pessoas que ensinam. Você já está trabalhando, eu sempre tive essa vontade de aprender, então esses meninos que eram os roteiristas, que é o Fábio Danésio, o Rodrigo Castilho, eles me aproximaram desse universo do roteiro, e eu estou lá com eles até hoje, aprendendo e fazendo, mas isso já faz, né, 10 anos, e agora eu escrevo um seriado para a HBO, que chamou O Negócio, e enfim, estou aprendendo ainda, a gente está sempre em formação, mas hoje a escrita é uma realidade muito forte na minha vida. Aliás, um seriado de muito sucesso, terceira temporada, parece que o único que chegou a tanto, né, de terceira temporada, e indo para fora também, né? Sim, é, toda a América Latina estreou nos Estados Unidos também, a terceira vai estrear nos Estados Unidos, e a América Latina está na terceira temporada também. E essa questão de temporadas mexe muito mais com quem está escrevendo, porque uma coisa, você estreia, tudo bem, a gente sabe como é difícil, mas manter o mesmo nível, né, daquilo, porque é exigência, já tem um público definido, um público que você precisa atrair, tem a questão comercial também disso tudo, é mais forte quando você vai para a terceira temporada, a quarta temporada, tem uma exigência maior de quem está ali escrevendo? Super, é super difícil, é um processo longo, exaustivo, e no Brasil a gente está começando com essa cultura de série, então a gente está aprendendo um jeito que seja, óbvio, influenciado pelas formas de fazer dos mercados bem-sucedidos, a gente se influencia por isso, mas a gente tem que criar uma forma própria de fazer aqui no Brasil com as regras de produção que a gente tem, com os orçamentos que a gente tem, né, eu me sinto privilegiada por ter oportunidade de trabalhar com um canal e uma estrutura que favoreça esse tipo de trabalho tão longo, mas é um desafio, é super trabalhoso, longo, angustiante, porque você se cobra os resultados, né, e você tem que se reinventar, então, assim, esse processo todo de escrita, ainda mais quando você está falando de série, ele mimetiza muito a vida, né, da gente, então, muito do que a gente está vivendo a gente empresta para a série, muito do que está acontecendo no mundo a gente acaba emprestando para a série, e tem essa troca, mas essa ideia de se reinventar constantemente, né, a gente acaba brincando de vida com os personagens, né, então a gente fica fazendo os personagens se perguntarem coisas, né, para onde eu vou agora, o que eu quero agora, é um pouco do exercício que a gente faz na própria vida, se a gente tem um mínimo de lucidez, né, o que pode ser também que tem horas que a gente enlouquece, daí a gente usa isso também. Muito bom, agora, Camila, qual ferramenta que você usa para essa criação, né, sempre quando tem entrevistas com roteiristas, com escritores, sempre tem o lance, ah, estou inspirado, vou para uma casa de campo, ou não, ou é o lance de tem que praticar, tem que fazer, vamos sentar e criar, é um processo assim, mesmo? Eu gosto muito dessa ideia de sentar e escrever, eu acho que ela é legal para alguns tipos de trabalho, mas no caso do trabalho específico de uma série de televisão, em que você tem que escrever 13 episódios de uma hora, você tem que escrever 800 páginas por temporada, a resposta é método, né, você tem que se encontrar todos os dias, criar, você tem que colocar as histórias na lousa, então você tem um rigor técnico mínimo que você tem que seguir, senão você não consegue cumprir. E eu trabalho numa sala de roteiro, junto com o Fábio Danese, o Alexandre Soares Silva, que são os meus parceiros nessa série, e a gente trabalha todos os dias durante nove ou dez meses. Tem a disciplina? Disciplina, nove ou dez meses em cima da temporada inteira, porque é um volume muito grande de coisas e muitos detalhes para cuidar, então, nesse caso, é rigor técnico mesmo, é método. Mas eu gosto da ideia de escrever livremente, de você ter um insight, sentar e escrever, eu acho isso muito legal, eu acho que funciona e acho que ganha uma qualidade artística, mas em alguns casos é impossível você chegar numa coisa boa. Mas eu acho que o rigor, ele tem que estar presente em todos os métodos, mesmo os autores que escrevem com uma carga maior de improviso, eles também têm que entender o próprio método e fazer isso chegar num lugar de excelência, né? Senão, fica qualquer coisa, e qualquer coisa não pode valer, né? Não pode valer. Agora, Camila, você é uma atriz multi, né? TV, teatro, cinema, o que realmente mais te seduz? Eu acho que o que mais me seduz é a ideia de contar histórias e comover as pessoas, sabe? Então, eu acabo buscando isso em todos os trabalhos que eu faço. Então, agora, eu também, além de estar escrevendo roteiro, eu estou entrando num processo de teatro, que é um processo longo, teatro de pesquisa. Então, assim, eu fico dividida, assim. Então, eu tenho que estar movida por ideias. É isso que é o meu motor. Se eu estiver sem elas circulando na minha vida, eu fico... Tem que tomar antidepressivo. Então, é a minha terapia e a minha expressão e é a minha vida, né? Sem dúvida. A ideia de contar histórias é a minha vida. E você trabalhou com o público infantil também no Carrossel, né? Então, eu cheguei a fazer Carrossel, eu gravei, acho que, nove cenas. Depois eu tive que sair porque entrou um trabalho de roteiro e aí as agendas não eram possíveis de conciliar. Então, não tinha possibilidade de conciliar. E aí, eu acabei saindo do Carrossel antes de estrear. Foi bem antes da estreia. E aí, regravaram minhas cenas. Foram super legais a equipe, né? Porque foi um baita... Mas você pensa nisso, nesse público infantil também, assim? Muito teatro infantil, a minha formação, eu comecei a fazer... Meu pai é ator e produtor de teatro infantil. Então, eu comecei a fazer teatro fazendo teatro para criança. Então, eu fiz durante muito tempo. Você pensa fazer essa volta? Então, hoje em dia, eu não tenho muito contato porque eu estou num processo de temas mais adultos, assim. Mas eu adoro, assim. Inclusive, na produtora que eu trabalho, de vez em quando tem umas animações e a gente passa pela sala de roteiro. Porque um grupo de roteiristas ajuda o outro. Então, eu passei pelo processo Cítio Pica-Pau Amarelo, algumas coisas assim. E eu gosto da linguagem. Eu acho que... Eu tenho vontade. Mas eu acho que eu tenho vontade mais como escritora do que como atriz. Poxa, que interessante. Isso está bem definido, o teu sentido na sua vida, né? Se lá está falando bem, está gritando em você. Sim, sim, totalmente. Então, eu tenho vontade de escrever coisa para criança. Eu acho que isso ainda vai... Camila, e dá para você escrever alguma coisa para você? Por exemplo, um personagem que você gostaria de compor? Dá. Eu nunca fiz isso. Também assim, tipo... Nunca fiz, nunca fiz. É possível, assim. Mas a ideia de fazer outras histórias que não tenham a ver comigo fisicamente, com a minha idade, com o meu perfil, me seduz. Essas ideias me seduzem mais. E você é desprendida nesse sentido de escrever para alguém, numa boa, compor? Totalmente, totalmente. Adoro. De aceitar, tipo, olha, pensei mais para cá e pôr esse tom aqui. Adoro. Às vezes, assim, quando você está fazendo um processo de série ou de um filme, é o que a Ju até falou naquele outro momento que a gente teve junto, mas você quer controlar como vai ser feito e você não controla, porque o autor, ele está na primeira ponta do negócio, não na última. Passa por um monte de gente depois, né? Então, você tem que treinar esse desapego. Talvez um dia eu queira fazer um negócio que eu tenha absoluto controle de tudo, assim. Eu quero escolher o ator, eu dirigi o ator e tudo, mas eu gosto da ideia também de contribuições inesperadas aparecerem. Então, tem ator que fala de um jeito, um negócio que você pensa, você fala, nossa, ficou melhor. Eu não tinha pensado desse jeito. Então, ao mesmo tempo, quando você tem controle de tudo, você perde a oportunidade de ter uma troca. Verdade. Bom, a gente vai parar, vai para um breve intervalo, jogo rápido, esse bate-papo delicioso com a atriz, roteirista, Camila Rafunti, aqui no nosso Tarde VIP. Te espero, até já. Gente, o Gomes está aqui com a gente para uma super dica, porque é 0800 762 2000. Por que, Gomes? Marca uma visita para conhecer o produto, os benefícios que ele oferece. O colchão Fotomag é diferente dos colchões tradicionais, porque ele tem um pouco de que traz benefício para a coluna, circulação, cansaço, estresse, tensões do dia a dia. E a Fotomag não trabalha com revenda, é direto para o nosso consumidor. Colchão magnético a preço do colchão comum. Trabalhamos com venda no cheque, no cartão, no boleto, planos para aposentado, pensionista. Você marca a visita dentro do horário e a sua disponibilidade para conhecer o produto. Nós vamos ao nosso cliente com todas as informações e com o modelo que fabricamos. Bom, são 27 anos de história, fabricação própria e você tem que ligar agora para a Fotomag. 0800 762 2000. E o porquê, Gomes? Com certeza, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Como tem? E esse é o melhor do Brasil, né? Com certeza. É a hora e a vez. É só ligar 0800 762 2000. Todos os benefícios que você precisa e agora é a hora para você ter um sono tranquilo e finalizar esse ano super bem. 0800 762 2000. E o Fotomag é a nossa dica de hoje para você. Camila Rafanti aqui no nosso Tarde VIP de hoje. Camila, o que você deseja daqui para frente? Chegando aos 40, muita coisa muda, já tem um amadurecimento profissional, um domínio, enfim. E daqui para frente? Ah, eu desejo continuar com essa motivação, com essa paixão que eu tenho pelo que eu faço e que isso consiga me manter atenta às oportunidades, sabe? Me deixe pronta para fazer escolhas de uma forma madura. É isso que eu quero. Quero me manter apaixonada pela vida, pelas coisas e é isso. É isso que eu quero. E você se vê fazendo isso daqui a 10 anos, por exemplo? Sem dúvida. Me vejo fazendo tudo isso. Fazendo teatro, fazendo TV, escrevendo. E eu quero mais, né? Então, essa minha carreira de roteirista não chega a ser tardia, porque eu tinha, sei lá, 29, 30 anos. Quando eu comecei não é tardia, mas assim, eu comecei a ser atriz com 12 anos, assim, novinha. Então, mas eu quero, eu me vejo fazendo isso, eu quero fazer velhinha lá, com a mão tremenda lá no computador. E quem foi o seu grande inspirador para a decisão final de ser atriz mesmo? Quem foi a, poxa, baseado nisso é que eu vou seguir isso para a minha vida. Então, foi meu pai, na verdade, totalmente. Porque eu não descobri o teatro, eu nasci no teatro. Então, não teve esse momento que eu falei, ah, existe uma coisa. Eu estava lá desde pequena. E não só o teatro, como a dramaturgia também. Porque meu pai é italiano, né? Ele nasceu na Itália e veio para o Brasil na adolescência. E a gente assistia muitos filmes italianos juntos. Então, os filmes do Monicelli e tudo, e aqueles atores, Vitório Gasman, Mastroianni. Então, a dramaturgia sempre fez parte da minha vida. E eu sou completamente apaixonada desde sempre. Então, assim, chegou a ter uma dúvida, assim, vai, quando eu fui entrar na faculdade, assim, uma dúvida, assim, ah, será que eu tento fazer alguma coisa diferente? Aí eu fui fazer rádio e televisão na FAP. E eu acabei indo para essa área também. Hoje eu escrevo roteiro de televisão. Então, assim, não joguei fora nada. Mas estava tudo dentro desse campo, assim, do campo da ficção, de contar histórias. Que sempre foi a minha paixão. Então, eu não lembro direito quando que eu... Mas, certamente, foi uma coisa da minha família. Sem dúvida. Agora, Camila, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa sobre o seu nome, vem Juliana Ararip. E vice-versa. Juliana Ararip vem, Camila. Isso é um grande encontro mesmo, na verdade, de vocês, que aconteceu desde quando e permanece. É impressionante como tudo flui, assim, como tem uma conexão muito legal entre duas grandes atrizes, duas grandes amigas e parceiras de vida. Como é que isso se deu? Conta um pouquinho pra gente. Foi fantástico, assim, eu não sei como é que é viver sem a Ju. Ela é a minha grande parceira, foi um presente da vida, assim, ter a Ju, a minha melhor amiga. E não é só minha melhor amiga, assim, ela é a minha melhor parceira, assim, de troca de ideias. Então, a gente se fala direto e ri das coisas e tem ideias juntas, sabe? Atualmente, a gente não tá trabalhando exatamente nos mesmos projetos. Eu trabalho em um, ela trabalha em outro, mas a gente tem uma troca constante de ideias. Isso começou, a nossa amizade começou há mais de dez anos. É, há mais de dez anos. O encontro em cena ou nos bastidores? Não, foi nos bastidores, porque o ex-marido dela, pai da filha dela e o pai da minha filha eram amigos. Eles nem sei se eles são amigos mais, mas aí eles apresentaram, a gente desconheceu. E aí a Ju foi convidada pra fazer esse programa do GNT, esse programa, o Modern, nessa série. E aí tava faltando uma atriz e ela, por acaso, tinha me visto uma vez, quando ela foi ver o ex-marido. E ela lembrou e falou, não, chama essa menina que ela é legal. Mas ela falou da cabeça dela, porque ela nem tinha visto direito. Foi, acho que é uma química mesmo, né? E a gente tem muita afinidade, muita química. E eu admiro muito a Ju. Eu acho ela incrível, assim, sabe? Vocês, quem não conhece, quem vê não sabe metade. Porque ela é capaz, assim, sabe? Eu nunca cheguei a escrever pra Ju, mas a gente já fez um processo juntas. Ela escreveu um texto com a minha colaboração, que era o Afrodite Já Tinha Celulite, em que a gente debateu as ideias, assim, e ficou conversando muito sobre quais eram as questões que a gente queria colocar na peça. A gente morreu de rir durante o processo. A gente parava pra rir. E a gente ria fazendo o espetáculo, era sem parar. Então, assim, às vezes eu ficava olhando pra ela e falava, mas essa menina é muito engraçada. Como pode, né? E é natural dela, né? Natural, natural. A gente morre de rir. E é isso, a gente tem essa parceria e isso eu sou super grata, é um negócio raro. Eu sei que não tem por aí, porque eu vejo as pessoas admiradas com a nossa parceria. E é um baita presente. Sem dúvida. Agora, Camila, um filho só? Não pensou em ter mais? Isso não te motivou? O que mudou mais na Camila pós-maternidade? Eu já pensei várias vezes em ter, já desisti várias vezes de ter. E eu tenho uma... Minha filha tá com 17 anos, vai fazer 17. Tá linda, super fofa, assim. Eu não deixo nada fechado, assim. Mas no momento eu não tenho plano nenhum pra ter filho. Eu tenho três enteadas. Então, eu me alimento... A ideia de maternidade é como se eu tivesse nascido pra isso. Assim, sério. Eu fui mãe aos 21 anos. E, meu, aquilo fez todo sentido pra mim, assim. É como se aquilo fosse o certo que tem que acontecer na minha vida. Então, eu não sabia direito como que tinha que fazer. Mas eu tava disposta a descobrir. E a maternidade foi uma grande virada na minha vida. Porque ela trouxe as melhores coisas da minha vida. Por exemplo, tem um encadeamento de coisas, né? Eu fui mãe. E aí, por causa disso, a Ju me indicou pra fazer o seriado Modern. Que é o que fez com que a gente desenvolvesse a nossa parceria. Que fez com que a gente fizesse Confissões das Mulheres de 30. Que fez com que eu virasse roteirista. Porque eu fiz o seriado Modern. Então, a maternidade, ela veio abrindo portas pra mim, assim. Ela me ressignificou. E ela abriu portas pra que eu usasse as minhas experiências e as minhas ambições, assim, artísticas. De uma forma muito mais completa. E se ela chegar pra você e quiser seguir o mesmo caminho? Como é que vai ser? O que que eu vou falar? É, não dá, né? O que que eu vou falar? Eu vou apoiar. Eu vou tentar ver o que que eu posso evitar. Erros que talvez eu tenha... Mas aqui não tem regra. Não adianta. É uma carreira muito difícil. Porque tem essa ideia de recomeço constante. De você não ter estabilidade. E nem todo mundo trabalha isso bem. É difícil mesmo, né? É, e eu acho que tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Porque mesmo quem escolhe sabendo que é assim, vai ter momentos que você vai falar assim, meu Deus, por que que eu fui fazer isso, sabe? Mas tem outros momentos que você vai falar assim, nossa, graças a Deus. Olha lá, tá estreando a série, tá estreando a festa, lotada, todo mundo gostando, sabe? Então, avisar. Que acho que vale pra tudo isso, né? Pra vida toda, né? Pra relação que ela vai ter com o mundo. Eu avisar o que eu puder, o que eu souber, né? Porque acho que os pais não sabem tudo, né? É. A gente tem que tentar prever um pouco o futuro, pra tentar avisar uma coisa ou outra, mas mesmo assim... É verdade. Conta então, pra gente finalizar, Ká, projetos pra 2016, onde que a gente pode te ver, como a gente pode curtir seu trabalho, te seguir e tudo mais. Bom, eu tô... A série O Negócio tá no ar na HBO, tem na HBO Go também. Eu tô escrevendo também uma nova série que eu não posso falar ainda, mas daqui a pouco, em 2017, vai tá no ar. E, sei lá, meu Instagram, Camila Rafanti, quem quiser... Você é super assídua? Sou, sou. Eu gosto de estar por ali, Facebook, essas coisas, e acompanhar, que eu sempre posto as coisas, as notícias. Eu tô com um projeto de teatro também, com o Nelson Baskerville, que é pra 2017. Também eu vou avisar. E é isso, pro começo de 2017 eu vou estar no teatro e na TV. Amém. E a gente vai te acompanhar muito. Camila, muito grata por ter conversado com a gente, viu? Delícia mesmo, de entrevista. Volte sempre, sucesso, vida longa. Agradeço, parabéns por tudo, pelo programa, pela carreira e agradeço mais uma vez. Amém, gratidão, viu? Gente, Camila, querida, né? Dá vontade de ficar aqui um tempão, um bebê pra ficar, vamos continuar. Beijo grande, pessoal de casa. A gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau.